Olá pessoal, mais um vídeo no canal Pra Você Mulher e hoje eu trago pra vocês umas curiosidades de Bonito e Serra Negra aqui em Pernambuco que foi onde nós passamos o feriado do Carnaval e vocês vão amar ver como é rico o nosso Pernambuco e principalmente quem quiser ter sossego nos feriados ou finais de semana é só procurar realmente esse lugarzinho chamado Bonito que você vai encontrar, tá bom? mas não esquece não, no final do vídeo, compartilha antes que você esqueça, já vai dando like aí e verifica se é inscrito no canal e ativa o sininho, tá bom? antes da gente parar em Bonito, porque a gente vai ficar lá a gente parou aqui em Bezerros, onde tem esses castelos pra recepção então é um estilo medieval esse local, esse local pra eventos, né? pra festa e é totalmente diferenciado aqui em Pernambuco um local nesse estilo não esquece que sim, mas não esquece que você gostou Ruma Bonita Esse pedaço aqui é a Cachoeira Velda Noiva 2 Então é muito bonito esse local Então quem vier a Pernambuco não deixe de vinho e bonito para aproveitar Quem vem a Bonita Você também pode fazer um passeio aqui de teleférico Eu particularmente não tenho coragem Mas quem gosta de altura é uma boa opção Aqui é o Parque Ecológico em Serra Negra Tem essas grutas aqui formadas por esses paredões de pedras Outro ponto turístico aqui Aqui é Serra Negra Eu vou mostrar para vocês um pouco É bastante alto aqui minha gente Eu vou mostrar para vocês algumas partes aqui do local E vocês vão ver que realmente o lugar é muito bonito E aí Legenda por Sônia Ruberti